Olá amigos da TV Cultura, estamos mais uma vez aqui no Gastropub, em mais um evento que inclui moda, que inclui pessoas, que inclui a vaidade feminina. Então, nós vamos dar uma olhadinha nas tendências de primavera-verão, que os expositores locais estão mostrando aqui para todo o pessoal que vem ao Gastropub. Vamos lá? Gente, eu tenho aqui os sapatos, que são os lançamentos para a primavera-verão. O que eu achei de mais interessante e de mais legal para mostrar para vocês? Esse salto quadrado, que é bem interessante e tem um metalizado aqui, ó. Dá um look, Betão, no mistério desse salto. E também, ele é um sapato especial, porque ele tem um corte a laser, que é ideal, né, gurias? Para o ambiente corporativo, para o nosso dia a dia, por ele ser bem confortável e elegante, assim, né? Feminino. Assim como essa sandália aqui, que já tem um animal print. E também tem um conforto, devido a ser um salto médio, né? Ele tem... é um salto 7. Essa aqui pode frequentar ambientes mais descontraídos, que vão além do ambiente de trabalho agora para o verão. Aqui, a gente já tem um modelo bem mais chique, né? Para a gente poder usar com aquelas nossas calças ainda metalizadas e para um look mais moda mesmo, né? Tanto para o dia a dia, tanto quanto para quem quer ter conforto também. Para uma coisa mais balada, para vir aqui no gastropub, não é mesmo? Porque tem essas taxas que a grife italiana também, o Valentino, já criou há algum tempo. Mas a gente continua adaptando a moda e foi muito bem sucedido esse modelo aqui. Eu adoro nude, tem um detalhe em verniz branco e ainda essas taxinhas douradas, que são um poder. Vamos aqui para o outro lado, gente? Aqui nós temos bicolor. Mais um modelo clássico, histórico, né? Que vem desde a década de 20, que foi uma criação da maior estilista de todos os tempos. Que se adapta e muito para o nosso tempo, para a nossa primavera-verão 2016-2017. E ainda com esse recurso chiquérrimo, que é esse laço preto com dourado. Com esse bico fino que eu adoro. E que é muito valorizado, né? A gente vê que é um sapato de acabamento, né? Aqui, para brilhar nas areias. Para o look sereia, assim, resort. Esse brilho todo, né? Dos cristais. Que a mulherada adora. Mas eu gosto desse tipo de modelo também. Para as festas de fim de ano, assim. Quando tu vai usar aquele vestido esvaçante, né? Daí tu pode usar ele muito bem com uma sandália dessas, desse tipo festivo. Porque veja bem. Uma sandália como essa, frequenta uma boa festa de fim de ano, assim. À beira da piscina, né? Eu tinha uma amiga que chamava esse tipo de roupa de Natalino no novento. Que é Natal, plus Ano Novo. Porque cai bem com aquele vestido fluido, com aquele vestido solto. Ou com aquele vestido longo, que está tão em moda, né? E ainda com a vantagem que tu pode andar quilômetros, por exemplo. Se tu está fazendo a recepção na tua casa. E não quer te incomodar nem ficar com aquele salto que te atrapalha a noite inteira. Usa uma sandália dessas, finíssima. Chiquésima. E que tu não precisa tirar, né querida, no meio da noite. Então, gente, vamos dar uma olhadinha nas roupas. Porque eu adoro roupa. Vamos dar uma olhada aqui. Os nudes e os off-whites para festas de fim de ano perfeitas, né? Eu acho lindo quando os vestidos têm essa manga. Principalmente quando o vestido tem forro, né? E ele é um vestido claro. Mas ainda assim, ele tem um bom forro. Porque daí ele deixa o corpo da mulher bem mais elegante, né? E a gente fica muito mais tranquila quando vai usar. A May, que nos remete assim à década de 60. É o bom. Bom e velho, ou sempre bom. Petit poin. Eu adoro preto e branco. E um vestido como esse, pessoal, eu vou te dizer que ele é eterno. Porque entra coleção, sai coleção, entra moda, sai moda. Tu teres um vestido. Até ele tá bem comportado, sim, né? Ele é um vestido de moça comportada. Mas o mistério fica na pessoa. E tu pode, aqui como ele tá montado com esse pequeno cardigan. Deixa eu mostrar aqui ele sem o cardigan. Ele tem esse corte trapézio. Porque eu vou te dizer, né? Qual é o truque do trapézio? Daí o pessoal vai dizer, ah não, mas o trapézio é um vestido... Ah, tá muito magrinho, não sei o quê. Eu adoro esse vestido trapézio, sim. É o melhor corte. Favorece a todas, né? E outra, esse é o tipo de vestido, assim, se tu vai num jantar, numa recepção, tu pode ir tranquila, tu pode dançar depois, porque ele tem um movimento... Uh! Maravilhoso! Febre no hemisfério norte. Tudo que é animadinho, com onomatopeias, como os patches. Como a gente se lembra daquela música que o Serge Gainsbourg e a Brigitte Bardot cantavam nos anos 60, que se chamava Comic Strip, que eu adoro. Então, eles são animados e tem várias variações, como aqui nós temos abacaxi, New York, London, Paris. E é um vestido mais esportivo, né? Claro que para ocasiões mais despojadas. E as mais jovens vão adorar, né? Até para uma ocasião mais relax, digamos assim. Esse tipo de vestido pode ser usado com tênis, com aquele tênis branco, que é tão moda no momento, né? A onda do momento. Uh! A gente pode usar, sim, e bastante. Essas aplicações, a gente tem visto muito no jeans, nas jaquetas, nos shortinhos. Ah, também, em dúvida, pode achar isso meio... Ai, colorido demais. Mas, um tanto infantil, gente, problema nenhum. Pode usar tranquilo. É animado, é moderno, é colorido. É até um pouco transgressor, alternativo. Pode fazer um efeito rasgado, aplicar. Fazer essas aplicações, que nem quando a gente fazia aquela jaqueta jeans cheia de bottoms, lembra? Me remeteu muito a isso. Me remeteu, assim, ao início dos anos 90. Eu adorava, eu tinha um colete, assim. Eu era fanática por essas aplicações aqui. E eu estou adorando agora. Gente, então nunca se esqueçam que renovar é sempre preciso. Esse foi mais um modice aqui no Gastropub. Direto do Renova Closet. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.